Por que você não sai fora? Você é ex-jogador Você é ex-jogador já deu, já deu sai fora você não vai vai da sua cara você é vagapudo você é vagapudo está roubando o político até quando até quando respeite o torcedor é vagapudo respeite o jogador é vagapudo E você também não tem nada a ver com o torcedor. Então você faz seu trabalho e eu te odeio. Eu tenho um diretor, mas eu já tenho um lado.